Se eu pudesse voltar pra faculdade hoje, o que eu teria feito diferente? Quando a gente amadurece, a gente acaba percebendo que muitas coisas que a gente fez no passado, a gente poderia ter feito diferente, que teria um resultado muito melhor pra gente do que teve. E é disso que a gente vai conversar nesse vídeo. Se você gostou do tema, não deixa de dar o like pra mim, que isso me ajuda muito na divulgação desse vídeo e desse canal. E assim eu trago mais vídeos pra vocês, obviamente. Se inscreve aqui no canal também e ativa o sininho, porque sempre que eu posto alguma coisa, você fica sabendo. Deixa aqui nos comentários a sugestão de vídeo e vamos embora pro nosso vídeo. Pessoal, uma coisa que eu faria diferente não necessariamente é uma coisa que eu tenha arrependido de ter feito, talvez, no passado. Mas é uma coisa que eu simplesmente não concordo com a forma com que eu pensava antes, né? A gente muda muito durante a vida. Muitas coisas que antes eu não suportava, hoje eu adoro. Muitas coisas que eu não me via fazendo antes, hoje eu já me vejo. Muitas coisas que eu pensava, a minha forma de pensar antes, pra mim era a forma mais certa, obviamente. Por isso que eu fazia aquilo, né? E hoje eu já não concordo tanto. Então tem algumas coisas que sim, eu paro, eu penso, eu falo, nossa, se eu pudesse ter feito isso de novo, eu faria completamente diferente. E a gente não tem como saber, né? Porque a gente não sabe como que é o mercado de trabalho, a gente não sabe o que que espera a gente fora da faculdade. A gente realmente não sabe nada disso, porque ninguém conta pra gente. A não ser que você seja uma pessoa muito privilegiada, que tem uma família, assim, ou então que a pessoa, a sua família conversa sobre isso com você. Você não vai sair da faculdade sabendo esse tipo de coisa, né? Você também não precisa concordar comigo, você pode discordar totalmente de mim, me achar uma doida e tudo. Mas são coisas que hoje eu vejo que se eu tivesse aplicado isso na época que eu tava na faculdade, provavelmente teria sido tudo muito diferente. Eu separei só três coisas, tá? Pra esse vídeo não ficar muito longo. Tem muita coisa que eu penso exatamente igual da época que eu tava na faculdade, mas tem muita coisa que mudou, né? Com o meu crescimento pessoal, com a minha motoridade, enfim. E, né, obviamente com esses três anos que eu já tô indo no mercado de trabalho. A primeira coisa que eu quero falar pra vocês é a respeito de curso. Antes eu falava assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro, eu sou quebrada, eu sou estudante, eu não tenho condição de ficar fazendo coisas a mais. E pra que que eu vou pagar caro num curso, lá, uns 300, 400 reais em um curso ou num simpósio, onde eu vou sentar lá e a pessoa vai falar grego pra mim? Porque era isso que eu pensava, né? Eu pensava que se eu não tivesse feito pelo menos uma clínica de pequenos animais, não adiantava nada eu fazer um simpósio onde as pessoas iam falar só de clínica de pequenos animais e as diversas áreas, né, que a clínica de pequenos animais abrange. Isso é um exemplo, né? E hoje eu discorro totalmente, porque as primeiras coisas que eu fiz são coisas que me marcaram muito e que ficam muito na minha mente. É lógico que muitas vezes são, na prática, né, isso fica muito, por isso que eu sempre incentivei, eu sempre fui a favor e continuo sendo a favor de estágio. A gente vai conversar um pouquinho mais de estágio mais pra frente nesse vídeo. Mas as coisas teóricas também são importantes. Por exemplo, muitas coisas eu nunca me esqueci, porque eu ouvi uma coisa na faculdade, chegava em curso, eu ouvia outra, eu ficava doida, né? Eu falava, meu Deus, como assim? Isso não pode na faculdade, mas aqui pode. Mas depois que a gente sai da faculdade, a gente vê que faculdade é um ponto de fadas, né, que o que realmente acontece na rotina, o que realmente a gente vê mesmo. Lógico que a faculdade, muitas coisas da faculdade também, mas, assim, o que mais pega é as coisas que a gente vê nesses simpósios, que a gente vê nessas palestras. Porque a pessoa tá ali, vivendo dia a dia, ela mexe só com aquilo, provavelmente. Então, são coisas bem mais específicas. Eu sempre pensei, nossa, eu não vou gastar o dinheiro que é meu, que é, assim, suado, que eu custo a economizar, ou, então, eu preciso tirar alguma coisa pra poder fazer esse curso. Pra poder fazer, porque eu não vou entender nada. Mas os poucos cursos, assim, grandes que eu fiz antes de fazer essas matérias de clínica de pequeno, semiologia, as outras clínicas, de uma forma geral, eu lembro de muita coisa, muita coisa. Esses dias, eu tava pensando, gente, teve uma vez que eu fui, entre aspas, obrigada a assistir uma palestra, porque a gente tinha uma semana lá das Agrárias, e a gente tinha que assistir, eu tava no primeiro período de faculdade, e eu não entendi absolutamente nada que os professores estavam falando, então eu meio que perdi a paciência, né, porque ele falava, poxa, eu tô aqui, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando, e aí, né? E era uma palestra de oftalmologia, de cirurgia oftalmológica, e até hoje eu não me esqueço do moço lá, o palestrante, que eu não lembro o nome dele de jeito nenhum, mostrando o passo a passo de uma reposição de palapso de íris. E esses dias eu vi na prática e falei, gente, mas eu lembro desse cara falando isso, eu lembrava direitinho, assim, o passo a passo, porque aquilo ficou muito fixado na minha mente. Então, essas coisas, assim, quando a gente tá começando e tudo, quando a gente começa a ver coisas mais específicas do que a gente quer, porque no primeiro período eu tinha bioquímica, eu tinha anatomia, eu tinha esse tipo de coisa que, pra mim, eram coisas, né, completamente básicas, que eu nunca ia entender nada do que o pessoal tava falando de coisa específica, mas foi uma coisa que mesmo, né, não tendo tido aula de cirurgia, ainda não tive, não tinha tido anatomia do olho nem nada, foi uma coisa que me marcou muito. Segunda coisa que eu teria feito muito diferente do que eu fiz, e que eu acho que você também deve fazer, ou então que você conhece um estudante que faça, que é só estudar pra prova em determinadas matérias. Tinha matéria que eu não tava nem aí, que eu não ligava pra matéria, falava, gente, mas que matéria chata, eu não quero saber disso pra minha vida nunca, então eu não quero estudar isso, né, que aí você ia na faculdade só mesmo pra, né, preencher o nome da lista lá e tudo, pra poder passar, e você estudava pra prova porque tinha que estudar, porque você tinha que passar pra formar. E eu fiz isso com muitas matérias que hoje eu vejo que são, assim, extremamente importantes pra mim. Eu cheguei a falar, e eu acho que muita gente fala isso também, muita gente se reconhece, que algumas matérias básicas, né, por exemplo, bioquímica e biofísica, tipo, poxa, por que a gente tem bioquímica e biofísica? Eu nunca vou usar isso no meu dia a dia, mas não, gente, a gente usa, se tem lá é porque a gente vai usar. Não quer dizer que a gente vai fazer aquilo lá todo dia, né, mas a gente tem que entender de onde vem as coisas que a gente tá fazendo. E isso fica muito mais fácil da gente entender o que a gente tá fazendo e da gente explicar, né, pra um proprietário, talvez, ou então pra um colega, talvez, que é de outra área, que, o que, por que você tá fazendo aquilo daquela forma, né. Então, realmente, tudo é muito importante, apesar da gente não ver muita importância nisso enquanto a gente é estudante. Depois que a gente vem pro mercado de trabalho, que a gente precisa daquilo lá, você fala, nossa senhora, se eu tivesse me dedicado naquilo, hoje eu não estaria passando esse aperto que eu tô passando. Minha terceira e última coisa que eu quero conversar com vocês nesse vídeo é a respeito de estágio. Eu fiz muito estágio durante minha faculdade, eu sou contra isso, ter feito isso. Não, não sou. Eu, assim, sou muito a favor do estágio. Todo mundo que me pergunta a respeito de faculdade veterinária, eu falo, faça estágio, faça tudo que você puder fazer durante a faculdade, porque depois que você sai, a vida é outra. O que que eu me arrependo com relação a estágio? O que que eu teria feito diferente se fosse hoje? Eu teria escolhido uma área e teria focado nessa área, pelo menos da metade do meu curso pra frente. Porque o que que eu fiz? Eu experimentei muita área diferente. Eu fiz estágio em fisioterapia, eu fiz estágio em clínica, eu fiz estágio em cirurgia, eu fiz estágio em grandes animais, eu fiz estágio em ovinocultura, eu fiz... Nossa, eu fiz tanto estágio, gente, mas tanto estágio, mas tanto estágio, que se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu teria feito talvez esses estágios mais que eu queria conhecer a área no início da minha faculdade, nos primeiros períodos, às vezes estágios mais cursos, mas só pra eu conhecer. E depois, sei lá, do terceiro ano pra frente, focar em uma coisa só. Porque hoje, o que que eu vejo? Que as pessoas que elas estão mais bem encaminhadas, né, com relação a tudo, elas são pessoas que elas já tinham determinado ou pré-determinado o que elas queriam durante a faculdade. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito confusa porque eu sempre gostei de todas as áreas possíveis da veterinária. Então, eu sempre gostei de qualquer coisa que você puder imaginar em veterinária, eu gostava. Mas, eu ia pulando de galho em galho, ia experimentando de tudo, e isso só piorou a minha dúvida, né. Ao invés de me ajudar, me clarear e me colocar num rumo, não, isso piorou demais porque eu gostava de tudo. Eu falava, meu Deus do céu, e agora? Eu pensei que eu não ia gostar, mas estou amando, e aí? Então, o estágio, no meu caso, não, tipo assim, foi bom, foi ótimo, conheci tudo o que eu conheci, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que a partir do terceiro ano de faculdade, eu teria me forçado, entre aspas, a seguir uma linha de raciocínio, a seguir uma área específica pra eu focar tudo o que eu fosse fazer lá, né. focar todos os estágios, né, as práticas profissionais, focar todos os cursos, seminários, tudo, tudo pra aquela área. Porque as pessoas que formaram comigo, que fizeram isso, hoje elas já estão uns dois passos à frente de quem não sabia o que queria fazer, como era o meu caso, ou de quem acaba trocando de área. Por exemplo, formou pensando que ia mexer com reprodução de grandes animais e hoje está na clínica de pequenos, coisas assim. Então, eu acho que se você focar no que você quer, né, você já pesquisou todas as áreas, hoje a veterinária está exigindo muita especialidade, né, então se você foca nisso, desde sempre, desde os seus últimos anos, você vai conhecendo pessoas influentes nessa área, você vai focando mesmo os seus estudos pra isso e tudo vai ficando muito, muito mais fácil pra você na sua vida profissional. Pessoal, esse foi o nosso vídeo, hoje eu falei só de três coisas, se vocês gostarem, clicar muito no like, eu trago mais vídeos desses pra vocês, a gente conversa sobre mais três coisas e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!